Fala galera, sejam bem vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo para vocês de The King of Fighter 98 E hoje, draw do Xion aí, muita gente estava esperando, inclusive o VIP 18 aqui do meu server Já está aqui no top 2, como vocês sabem eu não vou participar Eu gastei bastante no Oswald, estou quebrado, eu tenho que tirar aqui 6 mil para eu poder conseguir Rodar a roleta de 23, mas até o final do evento com certeza eu consigo Vamos ver se eu consigo tirar 6 mil nessa roleta aí Os eventos aqui, nenhuma surpresa, só eventos normais de Equipment Pack, Upgrade Pack do Xion Esse April Fool's Day aqui, que realmente foi tipo, no dia da mentira mesmo Falaram que ia resetar diariamente, não resetou E aqui nada demais também, então esse evento aqui de você recarregar e ganhar umas bobeirinhas aqui que nunca compensam Bom, não sei mais delonga, pegue agora mesmo seu milho cozido E me deseje sorte aqui na roleta, vamos ver se eu consigo aqui os 6 mil Eu estou com 17,764 Vamos lá, primeira roleta aqui eu tenho que tirar pelo menos uns 120 Boa, não sei bem Aqui uns 420 vai Boa garoto, boa Aqui deixa eu ver 1300 ia ser ruim não, se eu conseguisse 1100 18, vamos lá, acho que vai dar hein Aqui pelo menos 3200, vai pelo menos 3200 367, tá bom Ah, tá chegando perto É a última ali que ferra, aquela de De 10 mil, de 13, não sei Aqui uns 6 e pouquinho Boa garoto, boa 6 e 900 21 Essa aqui Ah bicho, ultimamente só estou tirando 12 mil nessa porcaria aqui Eu tenho que tirar pelo menos 13 mil Se eu tirar 13 mil eu consigo rodar Vai, 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 vai Não 23, 264 Ficou faltando 500 bicho para eu rodar 500, essa porcaria dessa roleta de 10 mil Só vem 12 mil Que raiva que eu tenho dessa roleta Tá bom, amanhã eu consigo rodar a última aí Tá bom, amanhã eu consigo rodar a última aí Tchau Tchau